Agora, muito aproveito ali para agradecer também o nosso convidado, que, gentilmente, o Sr. Jorge Zepina disponibiliza para estar conosco nessa conversa, que era para ser em par, junto com o Câmara Municipal da Praia, mas que foi possível. Mas é possível contisse essa conversa, ainda por cima sabendo que ProPraia tem a missão de salvaguarda, interesses de praia, pela via da supervisão, mas também de sugestão e de dar sempre uma chega onde for necessário. E tem sido missão de ProPraia há largos anos. E Praia, já não falava antes, é cidade-capital, capitais no mundo inteiro têm esse tipo de problema, mas de não ser um capital mais piquenótico do resto do mundo, onde o nosso mundo acaba quase para concho e companheiro, só de ser um problema cada vez mais pior e mais agravado. E o facto é que não tem realmente um Praia cada vez com mais lixo, mas resta entende onde está o foco de problema. E ProPraia tem-se dado atento à vida de munícipes e de municípios. Bom dia, Sr. José. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria lamentar o facto, ao fim e ao cabo, estar ligado a problemas de praia, problemas das ilhas ali, boas coisas, tem-se dado que acontece com dificuldade nas ilhas e na cidade. Então, eu lamento o facto de, uma vez mais, greve, que está por quente agora o setor de proteção civil vai continuar, só vai continuar até ter greve, no 32º dia de greve de um serviço de proteção civil, que nenhum país necessário, na cidade capital do país. Cada pode-se acertar. A gente não tem visto isto, em nenhuma parte. De forma que é para lamentar. Espero que continue a haver esforço de todas as partes para que, portanto, esse problema de proteção civil seja resolvido e o sistema comece a funcionar normalmente numa época de chuvas, que se previam ser com adicionais de intempéries, já começou, é depressão e como é que a proteção civil não existe para resolver os problemas. Mas hoje estamos a falar do lixo, de outra dificuldade que esta cidade vai enfrentando. Factos. Temos uma ineficiente, ineficaz gestão do lixo, do sistema, coleta, portanto, o tratamento do lixo, a própria reciclagem. Tudo isso tem experimentado momentos melhores, em alguma parte, e por alguma governação de Câmara anterior, mas também tem havido momentos piores por parte dessas governações da cidade da Praia. Conforme dados públicos, alguns casos têm, portanto, em alguma altura melhorou esse sistema, embora se tenha publicado dados de que essa resolução de problemas foi à custa de emprego inadequado de erários públicos. De qualquer maneira, o que lamentamos primeiro é, portanto, essa ineficiência, ineficácia na gestão do lixo ao longo dos tempos na cidade da Praia. Neste momento, há uma frequência irregular dos veículos para coleta do lixo na cidade da Praia, particularmente em alguns bairros. É certo que em alguns bairros ainda há uma frequência mais ou menos aceitável, mas boa parte dos bairros tem sido reportado ter falta de uma regular coleta do lixo, o que tem trazido danos à estética, mas também à saúde pública da cidade. Verifica-se também impasse na resolução institucional para resolução de problemas que causam, portanto, a greve na proteção civil que acaba também a ter algum impacto no sistema do saneamento do país e para ocorrer às populações com os problemas que se agravam. Há irregularidade por parte dos populares que fazem uma má gestão do seu lixo, não é? Se calhar uma melhor gestão. O não furtar contentores. Estão a queimar contentores, estão a queimar o lixo nos contentores, provocando dados a contentores. Estão a furtar contentores. Está mau uso por parte daqueles que buscam elementos de subsistência nesses contentores e fazem o mau uso e pioram a situação. Como em muitas cidades do mundo, o lixo gera algum benefício às pessoas, alguma forma. Mas, portanto, estas formas que estamos a falar não é a melhor forma de melhorar o sistema da coleta e o sistema do tratamento de lixo adequado. Há uma tentativa da Câmara, como tem sido público, para melhorar o sistema, incluindo a aquisição de equipamentos, de contentores, de viaturas. Neste momento, julgo estar a finalizar o processo de concurso para a aquisição de equipamento dos veículos, que é fundamental para ajudar a resolver esse problema. Mas também tem havido esforço de outras entidades, não é? Eu acredito que privados que têm equipamentos podem ajudar neste momento de crise. Nesse especial momento da crise da cidade, todos, mas todos, o Governo tem a sua parte, e eu vou propor o que pode ser feito também por parte do Governo, mas, portanto, como já dissemos, o comportamento das populações, tudo isto, junto, podem colaborar no sentido de melhorar o sistema. E, finalmente, só para constatar o que anda a acontecer, o sistema de coleta, tratamento diferenciado e queima de lixo para aproveitamento como energia, tem sido como projeto, não é? Portanto, um sistema que foi financiado pela União Europeia. Nós, na altura, falámos que, finalmente, Santiago ia ter um projeto de cabeça e PM-membros, com um projeto em que se coletava, se selecionava, se tratava e se queimava o lixo para a produção da eletricidade. Dizíamos que, finalmente, Santiago ia ter um bom projeto, o que é raro, mas isso não aconteceu. Portanto, falta também esta parte, por parte do Governo, para que esse projeto seja concluído e o sistema de gestão de lixo seja, da sua forma integral, ser tratado como deve ser. Portanto, estas são algumas constatações de apropriar sobre o sistema e temos algumas recomendações que podemos, logo depois, propor. E pergunta também exatamente nesse sentido de percebe o que é também vida de município e percebe o comportamento de nós munícipes e, claro, de autoridade camarária. Nesse momento, já não identifica, por exemplo, alguns casos que o doutor Capa sugere e que podia ser resolvido de forma simples com mudança de postura, tanto de gestão camarária como também dos munícipes. Qualquer recomendação, no sentido de pessoas, pelo menos, comece a tajer e melhor se as lixos? A primeira categoria de recomendações minhas são no sentido de todos. É que aqui todos podem contribuir, é o sistema funcionar. Por isso, engloba todos. Todos contribuírem. A Câmara Municipal, obviamente, a instituição encarrega dessa função, tem que poder deliberar, tem que poder fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível para que haja condições laborais, legais e operacionais para que as coisas aconteçam. O governo tem aqui também um papel a desempenhar, ajudando que o sistema, na capital, na matéria de saneamento, possa funcionar bem. Eu, no fim, vou propor uma forma como o governo pode atuar. Podia aproveitar isso, por exemplo, tendo em conta que o nosso tempo é um bocadinho ilimitar, se não, nunca consigo aproveitar. Deve haver, portanto, todas as empresas, como eu disse, podem, e o comportamento dos municípios, podem tudo contribuir para a resolução do problema. A Câmara, como eu disse, a seu nível deve esforçar-se, especialmente para resolver os problemas legais, laborais e operacionais. E, por fim, em relação ao governo, o que é que pode fazer? Repara-se que quando se institucionou-se o preceito de Estatuto Especial Administrativo da Praia, um dos principais motivos, quando você lê o preâmbulo que motivou, que constituiu-se nessa lei da Constituição sobre Estatuto Especial, um dos problemas que se previu, que o Estatuto Especial Administrativo deve resolver, são os problemas de saneamento no seu todo. É que já naquele tempo, vamos falar em 99, quando esse preceito foi estatuído, já havia problemas graves do funcionamento da capital do país. É pela via do Estatuto Especial? O Estatuto Especial, nós já dissemos muitas vezes que não estamos esperançados que a classe política atual, principalmente a parlamentar, vá regulamentar esse preceito constitucional, porque para nós, muitos deles, esses atores políticos, põem todos os interesses partidários, pessoais e outros, acima dos interesses da praia. Portanto, não tão cedo, é lógico esperar que essa classe vá resolver esse problema. Por isso instamos o governo para implementar o espírito desse preceito constitucional no que diz respeito ao saneamento, porque estava previsto para o Estatuto Especial que os meios administrativos e financeiros que iam ser constituídos com esse preceito constitucional iam servir para equipar a praia em termos de projetos estruturantes, mas também, principalmente, no que diz respeito ao saneamento. Portanto, é essa forma que eu proponho que o governo também participe na resolução desse problema. É preciso que todas as pessoas apostem que todas as partes façam o máximo esforço para resolver esse problema e não ver, e alguns até a proibir, que a situação esteja nesse sentido. Nós estamos a verificar que há falhas de muitas partes para que os problemas podem ser exorbitos para não poder aproveitar o máximo possível e não se conversa e não queria aproveitar para tentar perceber e, independentemente de situação de Estatuto Especial, que, na perspetiva de para a praia, pode-lhe cacer para um futuro tão próximo, porque não há muita vontade política em nenhuma sua perspetiva. Algo que quer perceber, igual que pode ser feito de imediato, sendo que a cidade da praia necessariamente está sofrendo com o êxodo rural, tem pessoas que procuram capital de país para melhorar suas vidas, para dinamizar suas vidas também, e nesse momento ali não está em plena época de chuva. Não tem sempre essa mesma preocupação, tudo isso que chuva bem. E capital de país, inclusive, recentemente, se eu não sabia o que é que é nas avenidas, é tampões de esgoto que salta fora de lugar para maior pressão de água, é entupimento de tudo que é esse caminho de água que tem subterrâneo dentro de cidade para condução de águas fluviais, também lixo acumulado e às vezes ter suspensão de recolha de lixo por causa de chuva. Ou seja, não tem que ser consciente de que também múltiqusa que essa funciona direto. Portanto, esse sistema tem que funcionar. Esse sistema de recolha de... Drenagem de água, tudo o que é lá de parte de ação. Esse sistema de recolha, tratamento e aproveitamento da queima do lixo, por um lado. Tanto a Câmara e todas as partes devem resolver esse problema de imediato. Mas também há muito que há projetos para uma drenagem adequada à cidade da praia. Há dois anos atrás, você se lembra quando aconteceu aquele enchente da Ribeira de Vila Nova, o governo disse que ia tratar de um problema de amontante, principalmente amontante, ver como resolver o problema geral da drenagem, da condução das águas que chegam à cidade da praia. Passado esse tempo, nunca mais nada foi feito. Portanto, é preciso que todo esse sistema, o saneamento, como você diz, no seu todo, o esgoto. Qual é a porcentagem de esgoto que é a cobertura da cidade, capital do país? 40%. Para a resposta para a cidade. É a cidade onde o ministro, o respectivo, tratou muito bem do seu saneamento e tem 90%. A capital do país está a 40%. E não há nenhum anúncio no sentido de resolver esse problema. Portanto, é tudo isto que está em jogo. É todos desempenhar o seu papel, todos, eu incluo até sindicatos, não é? É a população, os cidadãos e as instituições e as pessoas nessa instituição resolverem diminuir o problema, ir para a solução e não para criar mais problemas e resolvermos esse problema da capital do país. Sr. Jorge Espina, muito obrigado para o tempo, já infelizmente, e a rima de nós, hora, no que está consigo, e os mil e seis assuntos mais, que também se teve, inclusive, sobretudo no sentido de chamar a atenção para a população, de que a responsabilidade está passando também para o meu enquanto munícipe, em qualquer conselho de país.